Vamos falar sobre o William Harvey e sobre a circulação humana. Vem comigo! Boazinhos pra todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal a gente fala sobre medicina, temos saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos falar sobre o William Harvey, um dos pioneiros da circulação humana. Na verdade a gente vai dar uma olhadinha, que na verdade ele não foi tão pioneiro assim, mesmo que ele seja considerado principalmente pelas pessoas que estudam e pelas pessoas de língua inglesa como sendo o grande pioneiro. Mas pra isso a gente vai se utilizar do vídeo do Crash Course History of Science a respeito da circulação humana e do Harvey. Vamos utilizar de um vídeo mais recente a respeito de um dos experimentos que Harvey fez pra demonstrar a circulação humana. Também o livro original que ele fez dessa publicação, o The Motocords. Vamos ver uma versão online dele. Há uma questão da FUVEST que se utilizou desse conhecimento proposto por Harvey. E vamos dar uma olhadinha num livro físico que fala sobre toda essa história em detalhes, inclusive das pessoas que não são citadas no vídeo do Crash Course. Mas vamos dar uma olhadinha então primeiro no vídeo do Crash Course. Vamos lá. Lembrando que quando ele fala Vesalhes é Andréa Vesalhes que criou o livro Fábrica em meados dos anos 1500 na região de Pádua. Andréa Vesalhes foi um anatomista moderno, pioneiro na anatomia moderna e foi uma das pessoas que mais dissecou e que primeiro dissecou cadáveres humanos e criou uma obra a respeito dos detalhes da anatomia humana. Essa obra, chamado Fábrica, trazia detalhes através de estilogravura, imagens bastante detalhadas e corretas em grande parte a respeito da anatomia humana. Pois ele mesmo fazia a dissecção dos cadáveres, mesmo como professor impado, ele não tinha um auxiliar para fazer essas dissecções. Ele mesmo fazia o Andréa Vesalhes. Interessante notar que ele estudou na escola, obviamente em outra época, né? Mas e na escola de Pádua de Medicina que Andréa Vesalhes iniciou seus trabalhos ensinando anatomia com a dissecção, ele mesmo fazendo a dissecção para aprender a Vesalhes. Então a gente pode falar de certa forma que ele é um descendente, né? Um aluno de Andréa Vesalhes em termos da filosofia do estudo da anatomia, da dissecção de cadáveres por fazer parte da mesma escola em Pádua. Aqui quando está falando de Galeno, está falando daquele médico grego. Se você nunca ouviu falar, dá uma olhada no link da descrição. A gente já fez vídeo a respeito do Galeno. Foi um médico grego que fez uma obra, na verdade vários tomos falando sobre a medicina e por muitos anos, na verdade muitos séculos, mais de 1.200 anos, ninguém contestava essas ideias de Galeno porque ele era um médico da antiguidade e que durante a Idade Média não se contestou o conhecimento que Galeno tinha produzido. O primeiro a contestar de forma famosa foi o Andréa Vesalhes quando ele fez o estudo de anatomia humana. Então apesar de Andréa Vesalhes ter feito vários estudos e corrigido muita coisa de Galeno em termos de anatomia humana, o William Harvey estava corrigindo Galeno e inclusive Vesalhes ou todos os outros médicos que vieram antes a respeito da circulação humana. Então do funcionamento, da fisiologia, da circulação humana. É interessante notar como essa herança do Andréa Vesalhes de fazer a dissecção ele mesmo dos cadáveres foi importante aqui para o William Harvey não só fazer a dissecção dos nossos próprios cadáveres, mas também fazer a dissecção de animais como forma de aprender sobre fisiologia e aplicar isso no conhecimento que estava se desenvolvendo na época. Apesar de existir vários conflitos éticos, na época não existia anestesia nos animais, isso era feito de uma forma bastante cruel que hoje não é adequado se fazer, hoje não se faz mais. Na época isso não existia, mas é importante a gente notar que apesar de ter acontecido dessa forma, de uma forma cruel foi fundamental para evoluir o conhecimento da época a respeito de anatomia e fisiologia a respeito do sistema circulatório humano. Então ele fazia medições bastante específicas a respeito da quantidade de volume de sanguíneo que cabia no coração, quanto de sangue era bombeado por hora, por um coração, por minuto, e aí ele pôde concluir que várias das ideias anteriores não se sustentavam, várias das ideias de Galeno não se sustentavam a respeito de uma suposta produção de sangue pelo fígado, que hoje a gente sabe que não faz sentido nenhum, mas que na época de Galeno era o que se acreditava. Interessante de notar como essa ideia de sistema circulatório único, conectado e fechado, ao que a gente aprende aí no sétimo, oitavo ano de escola, na verdade foi algo revolucionário na época. É interessante de notar como a gente vai evoluindo ao longo do tempo, em termos de conhecimento, e uma coisa que foi revolucionária naquela época, hoje é considerada banal pelas crianças. Então, quando ele publicou The Motocordis em 1628, na verdade, cerca de 80 anos, mais ou menos, em relação à publicação do Fábrica pelo André Avesalius. Então, o André Avesalius fez esse livro muito importante a respeito da anatomia, tendo muita coisa correta a respeito do ponto de vista anatômico, mas o The Motocordis foi fundamental do ponto de vista fisiológico, de instituir o que seria um compilado sobre a circulação humana, pela primeira vez, de forma específica, sobre esse assunto, tudo num livro só. Interessante de notar como o André Avesalius também foi uma revolução em relação ao sistema resfotélico galênico a respeito da anatomia, e o William Harvey estaria sendo em respeito ao funcionamento do sistema circulatório do coração. Interessante de notar como os experimentos e a medição foi fundamental para que ele propusesse essa ideia de que, na verdade, tinha que ter um sistema circulatório único e fechado. Essa questão do sangue fluir num sistema e num sentido único foi fundamental e é um dos famosos experimentos de William Harvey que a gente vai ver, inclusive, a seguir. Interessante de notar como os dados de Harvey foram em partes forjados. Isso é algo bastante ruim que acontece até hoje na ciência e que a gente tem um olho muito aberto para a ciência de se confiar, lembrando daquele título, daquele lema do Nullius em verba na palavra de ninguém, que é aquela ideia de que a gente não pode acreditar na palavra de ninguém. É importante a gente experimentar, a gente testar, é a gente duvidar até a gente realmente acreditar com a força dos argumentos e da evidência. Interessante de notar como no livro dele, The Motocordes, o William Harvey foi bastante cuidadoso para defender a sua ideia sobre a circulação do corpo humano de uma forma bem devagar, contrapondo as ideias de Galena, até mostrando que várias coisas o Galena tinha acertado e outras não, mas de forma bem devagar para que a sociedade médica da época aceitasse suas ideias. Então ele foi de forma abrupta contestando Galena, mas foi durante o livro dele, The Motocordes, defendendo aos poucos essa ideia até ficar intuitivo para quem estava lendo para a sociedade médica da época. Então aqui vai falar sobre o microscópio, mas na verdade vamos lá para o experimento de William Harvey que ficou bastante famoso. Esse experimento que a gente vai ver agora, ele é um experimento feito, obviamente, de forma recente, né? Então é um vídeo gravado recentemente em que a gente tem o braço de uma pessoa, mas especificamente o braço esquerdo, então a gente está vendo um tourniquete mais próximo do ombro, uma veia engurgitada nesse braço esquerdo e uma pessoa que vai fazer o experimento do que ficou famoso, do Harvey. Então basicamente ele está mostrando que a veia está engurgitada, ele vai pressionar um dos dedos, um dos lados, vai espremer a veia no sentido mais proximal, em direção ao ombro e vai ver que esvaziou a veia. Quando ele solta um dos dedos, ele vai ver que parte do sangue volta, mas não todo, a veia fica em parte vazia. Isso é dado devido à válvula do sistema venoso que impede a circulação. Mas quando ele solta o outro dedo, a veia fica totalmente preenchida. Então isso mostra, esse experimento de Harvey, o sistema unidirecional venoso. Vamos dar uma olhadinha como o Harvey fez isso, mostrou isso no seu livro, né? No livro The Motocordes, né? Então vamos direto para esse livro, dar uma olhadinha como que ele defendeu essa ideia. Vamos lá. Então aqui a gente tem a capa desse livro do Harvey, que é o The Motocordes, mas mais especificamente a gente foi ver, é o Exercitatio Anatômica The Motocordes Guilherme é uma tradução para William, né? Harvey, angli de inglês, né? E a gente tem um detalhe ali embaixo, que é interessante, no ano MDC, XXVIII, que é 1628. Então é 1628, mais ou menos, aí 80 anos depois do Fábrica, ele estava falando, então, sobre a circulação do sistema sanguíneo humano. Vamos direto para a única imagem que Harvey fez em seu livro. Na verdade, essa imagem está virada, né? Esse experimento é feito na horizontal, classicamente, mas vamos mantê-la assim, porque fica mais fácil da gente mostrar aqui nessa versão do livro. Então, basicamente, vou imaginar que esses braços estão colocados na horizontal, esses antebraços, né? Segurando, então, um anteparo e com um torniquete próximo à região do cotovelo. E esse braço esquerdo, então, é feito o experimento, primeiro a engurgitação das veias, e depois na figura 2. Ele mostra justamente o que a gente viu no vídeo, né? Que se você esvaziar uma veia e mantiver a pressionada ali onde ele colocou como H, a veia fica em parte vazia, porque no ponto O ali a gente tem uma válvula venosa que não permite o refluxo do sangue venoso. Se a gente for dar uma olhadinha, então, nas outras duas imagens, né? A gente pode considerar como uma imagem só, né? Mas, na verdade, tem duas folhas, né? Então, a figura 3, ele mostra para a gente a ideia de que se você tiver, se você fizer, então, o esvaziamento da veia e você tentar pressionar no sentido contrário, em direção à mão, na região O, ou seja, pressionar ali a válvula, você não consegue fazer com que o sangue passe pelo ponto O. Ele não consegue ir contra o sentido da válvula venosa. Então, é isso que ele está mostrando na figura 3. E na figura 4, ele mostra aquela ideia, ele descreve isso, que se você soltar no ponto L, você vai verificar, assim como a gente viu no vídeo, que o sangue vai voltar a preencher aquele caminho, só que do ponto L até o ponto onde está o dedo do experimentador. Então, basicamente, fazendo com que, mostrando que existe um sentido unidirecional do sistema venoso do sistema circulatório humano. o restante do livro, o restante do livro, ele é todo em texto, ele não é feito nenhuma outra imagem, nem dessa que a gente mostrou, e o link vai ficar na descrição. Vamos dar uma olhadinha aqui em algo curioso agora, que chega a ser até um pouco nostálgico, que é essa ideia, que é essa ideia, então, de que a gente tem essa questão da FUVEST aqui, e na verdade é nostálgica porque ela é de 2007, há muitos e muitos anos atrás, mas foi o vestibular que eu entrei em medicina, então, acaba sendo nostálgico porque eu tinha recebido um livro que falava sobre o experimento, eu tinha lido uns 5 anos antes, e caiu no meu vestibular, então, acaba sendo nostálgico. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Então, a segunda fase aqui, 2007, a prova de Biologia, as figuras abaixo, questão 2, as figuras abaixo ilustram um experimento realizado por Leon Harvey, cientista em inglês do século XVII, que desvendou aspectos importantes da circulação sanguínea humana. Harvey colocou um tourniquete no braço de uma pessoa, o que fez certos vasos sanguíneos se tornarem salientes e com pequenas protuberâncias globosas. Ele pressionou um vaso em um ponto próximo a uma protuberância e deslizou o dedo em direção à mão de O para H na figura 2, de modo a espremer o sangue. O vaso permaneceu vazio de sangue entre O e H, enquanto a pressão sobre este último ponto foi mantida. A pergunta, que vasos sanguíneos estão mostrados nos desenhos do experimento de Harvey? Então, aqui para a gente ficar fácil, são as veias, porque eles se tornam salientes com a colocação do tourniquete, basicamente porque o tourniquete impede o retorno venoso do sistema circulatório superficial das veias para o coração, então por isso que as veias se tornam salientes. E aí vamos ver o restante. Por que o vaso permaneceu vazio entre a protuberância O e o ponto H, enquanto a pressão sobre este último ponto foi mantida? porque existe uma válvula venosa no ponto O que impede o fluxo do sangue do ponto O para o H, ou seja, ele é uma válvula unidirecional do sistema venoso que traz o sangue em sentido mais proximal e não mais distal em direção à mão. Então, essa é a questão da FUVEST, um pouco nostálgica, e vamos dar uma olhadinha agora no vídeo, no livro, na verdade, que eu tinha visto já esse item e por coincidência caiu na FUVEST essa questão. Então, o livro que eu tinha lido era esse daqui, As Dez Maiores Descobertas da Medicina. Se a gente der uma olhadinha aqui, essa imagem aqui da mão está aqui atrás, o livro Lições de Anatomia do Dr. Tupi, o quadro, então é uma imagem que vem do quadro, essa mão aqui segurando aqui a pinça hemostática, provavelmente é um cryle. Se você nunca ouviu falar desse quadro aqui, dá uma olhadinha, a gente já fez vídeo no canal sobre ele. Se a gente olhar no capítulo 2 desse livro, então, eu ganhei esse livro em 2002, foi quando eu li, Então, William Harver e a circulação do sangue é o capítulo 2. E se a gente der uma olhada, uma coisa bastante interessante é que ele traz nesse livro que existiram pessoas que falaram antes sobre a circulação de outra forma, não escrevendo um livro especificamente sobre a circulação e fazendo esse experimento, mas que sim falaram sobre a circulação sanguínea, sobre esse modelo de sistema único, fechado, que foi Cervete, Colombo e Cezalpino. Foram três pesquisadores que ao longo do tempo falaram sobre esse tema de forma a tornar o William Harver não o grande pioneiro. É legal porque esse livro aqui fala sobre esses outros reais pioneiros que falaram antes inclusive em obras a respeito da circulação sanguínea de forma bastante adequada. Mesmo assim o William Harver principalmente na língua inglesa é considerado o grande pioneiro da circulação sanguínea. Se a gente der uma olhada nesse livro aqui também ele nos traz aquela imagem que a gente já viu. Aquela imagem a respeito da circulação e do experimento do Harver que a gente acabou de ver. Bom, esse livro aqui então a gente está no segundo capítulo dele aqui o William Harver e a circulação sanguínea vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nós vamos continuar vendo tanto a história da ciência com o Crash Course quanto as maiores descobertas da medicina no livro que a gente tem aqui link na descrição. Se você gostou desse conteúdo não quiser se inscrever um grande abraço e até mais.